Família, sejam bem-vindos ao Funk on the Beat Inevitável eu querer te evitar É a mesma coisa que bolar um fino e não querer fumar A nossa brisa é tipo queijo e goiabá de um sereno Da madrugada levemente a molhar Nossas implicações, afirmações e discussões Tipo canções com o cão difícil de se alcançar Se eu falo fica, você diz que vai embora Eu falo, vai, você retorna, é foda pra contrariar Maluca, tem ciúmes até da meiota Constantemente na bota, não me deixa respirar E no lugar das flores eu te trouxe o flow Daqueles que você vai se identificar Fiz pra falar do celular que tu jogou Na parede até lá tricou por não querer te retornar Passar as implicações, afirmações e discussões Tipo canções com o cão difícil de se alcançar Se eu falo fica, você diz que vai embora Eu falo, vai, você retorna, é foda pra contrariar Assenta! E no lugar das flores eu te trouxe o flow Daqueles que você vai se identificar Fiz pra falar do celular que tu jogou Na parede até lá tricou por não querer te retornar E no lugar das flores eu te trouxe o flow Daqueles que você vai se identificar Fiz pra falar do celular que tu jogou Na parede até lá tricou por não querer te retornar Legal! Dentro do carro, rolava uma competição Entre a Mary Jane e o perfume da mozão Tava olhando, naquele abraço apertadão Seu cheiro é bom, fica só no moletom Dentro do carro, rolava uma competição Entre a Mary Jane e o perfume da mozão Saí por aí sem rumo, só pensando nela Tão linda, tão minha e ao mesmo tempo distante Ela patricinha, eu o cria da favela Mas nós se combina quando joga o chá na brate Vem que a porra dos opostos se atrai, é quente Eu funkeiro, nato, cara, se amarra e limpoara Nossos corpos não se encaixam perfeitamente Xing, liga e fumaça em cima da cama Antes que possam falar, pico de fora na pia Se pia é fato, que não vai surgir efeito E pra cada blá blá blá, um sorriso de iramia Quanto mais eu te com mais eu te pego de cheiro Quanto mais eu te com mais eu te pego de cheiro Tava olhando, naquele abraço apertadão Seu cheiro bom, fica só no moletom Dentro do carro, rolava uma competição Entre a Mary Jane e o perfume da mozão Entre a Mary Jane e o perfume da mozão Entre a Mary Jane e o perfume da mozão Opa, ó, 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 ó Ty, o perfume da mozão Tá começando, quem tá gostando, bate na mão, dá mó aí É, ó, 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 ó Desse jeito E no lugar das flores, eu te dou de um flor Daqueles que você vai ser